Boa tarde, Manuzete! Quanto tempo! Que saudade de vocês! Eu estava sem celular, o celular estava no seguro, eu não estava podendo postar os vídeos, né? E aí o celular chega e já vem essa bomba, né rapaz? Sérgio Moro, tão fofo, tão bonitinho, acusando Bolsonaro e pede demissão como se ele não fizesse parte desse governo, como se ele não defendesse a milícia Moro, como se ele também não fosse escroto, descarado, não é? Aí vem pra cá dizer que no tempo do PT, nunca na história desse país eu vi gente com cara tão de pau, igual esse cara, a gente tem que comprar um caminhão de óleo de peroba pra passar na cara desse descarado. Aí ele disse que no tempo do PT, a PF tinha autonomia, não é ser muito descarado? Rapaz, logo você que rasgou a Constituição pra prender Lula, pra eleger Bolsonaro, pra ser ministro da Justiça, agora vem com essa conversinha bonita? Eu estou rindo, me acabando aqui com essa derrota de Bolsonaro, apesar de saber que ele só sai se o mercado quiser, mas eu tô de olho bem aberto, porque eu sei muito bem que Sérgio Moro está visando 2022, porque quer ser presidente, e o gado, que é burro, que adora esses falsos heróis, vão ficar todo mundo acreditando que Moro é bonzinho, e vai ver a loucura de Bolsonaro, que é assim, eles sempre querem um herói, um anti-herói, e agora ela vai conseguir, porque Moro tá fingindo que não fazia parte de nada disso, né? Na verdade, isso aí é aquela briguinha, né? De marido e mulher, que se desentendeu, que um não quis fazer a vontade do outro, e aí se separou. Mas nenhum dos dois presta, tudo escrodo, tudo parte do mesmo pacote, tudo opressor, tudo direitista, e a gente não pode esquecer disso, porque na época da eleição, a gente tem que fazer o povo acordar, e não votar nessa desgraça, porque o PSDB vai apostar neles, viu? Acordem, mas vamos dar risada, e fiquem em casa de máscara. Ah, 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 ah!